No fundo, muitas das coisas que vamos aqui falar, eu fui retirar alguns capítulos do meu livro sobre o Wing Chun. Vocês sabem que a medicina tradicional chinesa tem a ver com a saúde, não é? O Wing Chun é uma arte marcial, portanto, aparentemente são coisas diferentes, mas a gente sabe que elas vêm do mesmo país, não é? E quando nós falamos de uma arte de vida, reparem, o subtítulo deste livro é uma arte de vida. Uma arte de vida faz, tem muito a ver com o estilo de vida, não é? O estilo de vida, uma arte de vida, e o estilo de vida é aquilo que se falou hoje de epigenética, aquilo que está acima da genética. Mas a gente sabe que hoje a nossa saúde não depende assim tanto da genética como se achava há uns anos atrás. Pelo menos até 2013 achava-se muito isso. Então em 2003, com a descoberta do código genético, começou-se a perceber que há outras coisas mais importantes do que a genética. E então é aquilo que está acima da genética. Então epigenética, epi em grego significa acima de, como epiderme, é camada acima da derme. Então é, e o que é que é isso da epigenética? Então é tudo aquilo que conta para a nossa saúde e que não vem dos nossos pais. É o estilo de vida, não é? Se fazemos desportes, não fazemos. Se dormimos bem ou não, se dormimos tarde ou não, se comemos muito à noite ou não, se comemos precarias ou não. Como é que nós pensamos, como é que nós estamos na vida? Basicamente são estas coisas todas e mais algumas. E é aí que entra também o Wingstone, que na verdade é de facto um estilo de vida, é uma arte de vida, é uma maneira de estar. E essa filosofia toda acaba por ser muito importante para a saúde das pessoas. À medida que as pessoas vão fazendo o Wingstone, vão fazendo o download da aplicação. Isto é um modus operandi, é um sistema que a gente vai perceber como é que é o sistema. E a partir daí podemos fazer depois uma aplicação na nossa vida desse sistema. E é aí que as coisas se cruzam. Entre outras. Olha, por exemplo, o último capítulo deste livro fala exatamente do Wingstone como terapia. E eu falo em coisas, olha, por exemplo aqui falo do Wingstone e da neuroplasticidade. Isto mexe muito com a concentração, com a bilateralidade, não é? A lateralidade, queria dizer. E essas coisas todas. Foco. Então vamos começar com... Já que vamos falar de medicina tradicional chinesa, vamos falar dos ramos da medicina tradicional chinesa. E tu fica a norte, sul? Fica abaixo do Pequim, mais abaixo. Mas não fica assim muito longe. Eu não fui aqui. Nunca fui aqui. Aqui vem Pequim, mas nunca fui a Guilin. Mas se vocês quiserem Guilin no Google, vocês verem assim paisagens deste género e outras assim muito bonitas. E eu vi fotos do meu colega que foi lá. E de facto, as fotos... De facto, aquilo é mesmo o que a gente vê nos postais. Porque às vezes enganam um bocado. Mas é mesmo assim aquilo. É mesmo lindíssimo. O livro, toda a gente também já conhece. E estávamos aqui na acupuntura. Então, temos aqui os caracteres de Xanjiu. Estão a ver que isto são... Quer dizer, se calhar não conseguem perceber muito bem, mas isto são dois. Este aqui é um e esta parte deste lado é outra. E este caracter aqui de baixo significa fogo. Rui. Reparem que eles, quando dizem acupuntura, já estão a dizer fogo. E vocês olham para aqui e veem agulhas. E se olharem aqui para cima e veem agulha e ponto. Agulha e ponto, o que é que isso tem a ver com... Pois, é que os chineses não dizem agulha no ponto. E foram os jesuítas que trouxeram a ideia da coisa para aqui, para o Ocidente. Eles dizem agulha, deste lado, e aqui dizem moxibustão. Ok? Que tem a ver com a técnica de aquecer pontos com uma planta que é a Artemisia. E que é uma técnica diferente da acupuntura. Mas eles misturam as duas no mesmo nome. Então é Janzhou. E já agora, moxan, vem do japonês. Quando nós dizemos moxabustão, vem do mogusa. Vem do japonês. Por acaso, não vamos buscar a palavra ao chinês. Vamos buscar ao japonês. E os japoneses também usam muito a moxibustão. Então, basicamente, isto é aquilo que passou para o Ocidente da medicina chinesa. É aquilo que as pessoas associam muito à medicina chinesa. Mas é só um bocadinho. É a ponta do iceberg. A medicina tradicional chinesa é muito mais do que a acupuntura. E o ramo principal é este. Fitoterapia chinesa. Que se diz Chong Yao. Estão a ver outra vez aqui o Chong, centro. Yao significa remédio ou medicamento. Tem aqui o caraté. Este caraté em cima é o caraté de erva. Sal. Então, é a terapia com as ervas. Fitoterapia. Que, por acaso, para os chineses não é só ervas. Como vocês sabem, os chineses utilizam tudo. E temos uma raiz, que é o ginseng, que é a artemísia. Não é artemísia, desculpem. É a planta das senhoras. Danguei. Temos alcaçuz. Que é uma planta que também existe aqui. Temos também frutos. Estão a ver. Também usam o caroço do fruto. Utilizam bichitos. Estão a ver aqui. Lá na China. Aqui não. É fitoterapia que se encontra aqui não. É tudo à base de plantas. Mas lá eles utilizam tudo. Flores. Até minerais. Também usam. Isto é um sítio onde eu trabalhei. E esta é uma fotografia tirada na parte onde eles vendiam as plantas, dentro do hospital. E algo mesmo ao lado da farmácia. Porque lá as duas medicinas casam muito bem numa com a outra já há muitos anos. Aqui é que as coisas têm demorado. Mas já estão-me a casar também. Mas é a coisa bem devagarinho. Temos outro ramo da medicina tradicional chinesa. Então, só para recapitular. Este é o ramo principal. É a fitoterapia. Dizem que 70% da medicina chinesa é fitoterapia. Estão a ver? 70% é muita coisa. Porque com as plantas faz-se de tudo. A acupuntura é muito boa para dispersar. Para regularizar a energia. Mas não é tão boa para tonificar. Ok? E aqui para isso temos a fitoterapia que faz tudo. Depois temos outro ramo. Que é o Tai Chi Chuan. Que já está mais perto do Wing Chun. Não é? Aliás, o Tai Chi Chuan surgiu mais ou menos na mesma altura que o Wing Chun surgiu. Portanto, há cerca de 350 anos atrás. E temos aqui umas senhoras a fazer nos parques. Isto é típico. Numa sua vai a um parque e vê muita gente a fazer Tai Chi e outras coisas. Tai Chi Chuan. Temos o Chi Tong. Diz. O Tai Chi só apostou há 300 anos. Mas não é. As artes internas são muito antigas. Ok? São muito antigas. Mas algumas são mais antigas que outras. Por exemplo, há muita gente que também pensa que o Wing Chun é uma coisa muito antiga. Não é? E o Tai Chi também não é assim muito antigo. E se tu fores ver, o Tai Chi só surgiu em Pequim, porque ele surgiu em Sanjago, numa cidade, a cidade natal do... Como o Wing Chun surgiu em Fo Shan, o Tai Chi Chuan surgiu nessa vilazinha. Sanjago. E depois, claro, foi alastrando, não é? E só chegou a Pequim para ir no início do século passado. Bem? E as músicas no Tai Chi, porque a gente hoje está habituado a ouvir Tai Chi como música, só surgiram nos anos 60. Portanto, isto foi uma coisa gradual. E o Tai Chi surgiu do Kung Fu. Aliás, a palavra de Chuan... Vocês que conhecem... Quem faz o Wing Chun sabe, conhece a palavra Chuan, mas conhecem cantonês, que é Kun. Kun, Soko. Ok? Então, o Soko, Kun, no norte, diz-se Chuan. No norte e no resto da China, não é? Diz-se Chuan. Então, já está aqui a dizer que o Tai Chi vem do Kung Fu, vem do punho. Até porque o Tai Chi tem uma vertente marcial também, não é? Embora a gente hoje em dia, a gente vê quase toda a gente a fazer Tai Chi pela parte terapêutica, e é aí que ele entra na medicina tradicional chinesa, mas o Tai Chi tem uma vertente marcial também. Claro que aqui quem faz Tai Chi não faz por essas razões, mas pode ser feito também por essa parte. Então, é chamada as artes internas. O Tai Chi, o Qigong, o Pak Wajang, é mais um trabalho mais interior. Embora também se vê alguns pontapés, algumas coisas, alguns ataques, mas está mais dissimulado, não é? E aqui temos o Qigong. E o Qigong entra em quase tudo que é marco marcial chinesa. Umas mais, outras menos, mas o Qigong está lá presente em todos. Porque também temos o Qigong marcial e existe o Qigong terapêutico. Existem dois tipos de Qigong. E depois existem muitas famílias, portanto. Então, depois há muitas maneiras de fazer Qigong. Vocês vão ver alguns tipos de Qigong. Parece Tai Chi, vocês nem conseguem ver a diferença, porque aquilo é lento, tem movimento. E depois tem outros, como este que vocês estão a ver aqui, que é mesmo só aquilo. É a posição de abraçar a árvore. Como se a pessoa estivesse a abraçar uma árvore. E aquela posição é aquela. É um trabalho muito interno. Quem está de fora pensa aí, mas que seca, que seca que eles estão ali a levar. O que é que eles estão ali parados a fazer há tanto tempo, não é? Que é um trabalho interno que tem a ver com a visualização, com a meditação, etc. E aqui temos Chi, o caráter para a energia. Isto é um caráter simplificado para a energia. Porque o antigo tinha aqui o... O...